Olá! Bento Garote! Hoje a nossa live é sobre Mindset. Como é que a gente pode construir um Mindset positivo. A gente vai ter hoje a honra de poder compartilhar essa live com o meu grande amigo, Hélio, que já está por aqui. Vamos ver se ele aparece. E aí, Hélio? E aí? E aí, Gorda? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por você poder estar aqui comigo essa noite, nesse horário. Ah, que isso. Um prazer estar aí. O áudio ficou melhor ou não? Ficou, ficou. Tá ótimo. Joia, joia. E aí? Tudo bom? Estava corrido, você falou que estava saindo direto da consulta para a live. Está a mil por hora nessa quarentena aí, então. Pois é. Poxa, bastante caso, viu, Hélio? Uma quarentena não está sendo fácil para muita gente, né? Ainda tem muito a ver com o tema da nossa live de hoje, né? O Mindset só está muito bom para as pessoas aprenderem, conseguirem cuidar bem de si mesmas e dos outros, perto de tantas incertezas, tantas dificuldades encontradas na quarentena, né? É, eu acho que esse momento fez o pessoal parar para pensar, né? Já que você foi obrigado a parar, a gente pode aproveitar esse momento para parar, para pensar justamente em vários pontos, né? Refletir sobre o que a gente está fazendo no trabalho, na vida, com relação à família. E eu acho que na sua especialidade você deve ter, assim, muita gente perdeu muito campo, falando dos médicos, mas em todas as outras áreas perdeu o trabalho nesse época, mas acho que o pessoal da psiquiatria, assim como o pessoal da anestesia, está tendo bastante trabalho. Da anestesia cuidando diretamente do Covid, vocês cuidando de todo o resto da população, que eu acho que deve ter disparado, assim, várias demandas para isso. É verdade, as demandas são variadas, viu? Tanto pacientes que às vezes já estavam estáveis e instabilizaram, quanto novos pacientes que me procuraram, procuraram os colegas também, e com a facilidade da gente estar podendo atender de forma online durante a pandemia, né? Então isso ajuda bastante também. É, eu acho que é uma vantagem que a gente teve aí, e eu espero que continue depois para o meio médico essa possibilidade de atender online, porque facilita o acesso, evita deslocamento. Obviamente, quando é necessário ser presencial, né, vamos ficar no presencial, mas há muitos casos em que super funciona bem o digital, a conversa por telefone. Às vezes o que as pessoas muito precisam é conversar, né? Porque eu estava discutindo isso quando eu estava na minha terapia, eu cheguei a essa conclusão, eu falei, cara, o que a terapia mais me ajuda é esse ambiente seguro para você falar todas as maluquices que passam na sua cabeça, e você ter essa possibilidade. E às vezes você não precisa de muito, né? Às vezes você consegue fazer uma terapia num bar conversando com um amigo, né? Porque é isso, é um ambiente seguro com quem você está conversando, e falando as maluquices na sua cabeça lá, e que você, às vezes, as pessoas acham que a gente perde isso numa quarentena, mas abriu possibilidades aqui, né, de fazer essa conversa online. Com certeza. Mas para isso também você já tem um mindset aberto a reconhecer que a tecnologia pode estar do seu lado e não contra você, né? Tanto para os pacientes quanto para os médicos, né? Então isso também tem um pouco a ver com a nossa conversa. Acho que momentos de grandes mudanças, né, de grandes transformações exigem de nós essa capacidade de estar aberto a essas transformações e pegar carona nelas e, de fato, se aventurar, né? Não é todo mundo que consegue. E justamente quem não consegue é quem acaba sofrendo mais, porque o mundo não volta, né? Ele só vai para frente. E aí ou você pega carona e, por mais que meio cambaleando, se cerca do que está acontecendo e tenta criar a sua nova maneira de ser, ou você fica num estado de sofrimento muito grande, lamentando pelo que já foi e que não vai ser mais, né? Então não é fácil, nem só do lado dos profissionais, mas também dos pacientes, de conseguir reconhecer que essa é uma nova forma de ajuda. Não, é de longe, não é o ideal, né? Eu sei que o contato pessoal é, assim, indiscutivamente uma qualidade muito melhor. E é o que a gente está sentindo mais falta, né? A falta desse abraço, desse carinho, desse olhar, sem ser por meio de uma tela. Mas, ao mesmo tempo, você poder atender alguém, poder não deixar essa pessoa desassistida, é uma das missões, inclusive, de nós como médicos, né? Não uma deficiência, não deixar e não a negligência, né? Ou seja, não deixando desassistidos os pacientes que estão buscando ajuda. Legal, legal. E eu estava aqui pensando que, justamente, o modo como a sua mente está, o mindset que a gente tem da nossa mente, que vai direcionar que caminhos que a gente vai seguir na situação que a gente se encontra, né? Então, é um pouco disso que você falou, de as adversidades a gente não tem muito como controlar, mas a gente tem como controlar a nossa programação mental do que fazer nesses casos. Eu, como algumas pessoas sabem, falo sobre finanças, né? Especificamente para médicos, eu ajudo as pessoas a terem, visualizarem. E eu acho que um dos pontos que mais pega para todos os médicos e todo mundo que eu falo na questão financeira, é mais o mindset, é mais a questão de como a mente dele está preparada para agir frente a dinheiro, frente a acumulação de patrimônio, do que efetivamente atuar no conhecimento, em botar na prática e tudo isso. Eu vejo que existe uma mentalidade, principalmente de escassez, que eu digo, que faz com que as pessoas tenham muita dificuldade. E eu acho que um dos primeiros passos que eu tento trazer para todo mundo ali é migrar ali, né? É sair dessa conformação de mentalidade para ir para o outro lado. Eu costumo chamar isso de... Não é mentalidade, qual é o nome? Ah, esqueci o termo. Mas a ideia é trazer essa ideia da mentalidade, da mentalidade de escassez para a mentalidade de abundância. Então, fazer essa transição. E eu acho que a ideia do setup de mentalidade positiva ali, de positivismo, de qual que é o seu mindset, que vai te ajudar a fazer essa transição. Como que você acha? Como que você vê isso para todas as pessoas? Legal. Você trouxe um conceito de mentalidade de escassez ou mentalidade de abundância, que é um assunto que é bem interessante e já foi bastante estudado, até cientificamente, né? E é muito curioso quando você vai ler os estudos científicos que versam sobre esse assunto. Mas, traduzido desse lado mais científico para um lado mais leigo, que é uma recomendação que eu deixo para quem tiver vontade de conhecer um pouco mais sobre esse tipo de assunto, de mentalidade. É um livro que talvez você tenha lido, acho que é um clássico, que são os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Sim, sim. E ele fala, não sei se é de lá que você também busca um pouco desse conceito, ele estrutura muito bem essa ideia, né? Na verdade, o livro é focado do Stephen Covey, que é um grande pensador do manejo do tempo, da produtividade. É um livro que eu recomendo para vários pacientes meus que estão com dificuldade de organização pessoal, gestão do dia a dia mesmo, né? Que dirá das questões financeiras. Então, acho que aí o teu lado é um lado que tem ainda um lado mais complexo. Mas, quando os pacientes chegam, eles, por exemplo, não conseguem criar uma agenda, não conseguem organizar os comportamentos, eu trabalho muito com mudança de comportamento, né? Que, obviamente, depende dessa mentalidade de abertura, mais a de abertura, que eu vou falar também um pouco mais pra frente. Mas, falando da mentalidade de escassez ou mentalidade de abundância, o que o Stephen Covey vai trazer justamente é a importância da gente mudar a mentalidade da escassez, que é uma mentalidade que já é a mentalidade do pessimista, né? Ele já dá por completo de que nada vai mudar, tudo vai ser como está, não há esforços que superem, que tragam benefício superior a simplesmente assistir as coisas não acontecerem, né? O pessimista, ele já dá por certo a apresentação atual num futuro lá de anos à frente. A pessoa fala nada vai mudar, daqui só vai pra pior. E aí, se essa constatação pessimista que tem a ver com essa coisa da escassez, ou seja, não há solo fértil pra conduzir, pra crescer, só tem escassez, então, tá tudo pronto, tá tudo dado, determinado, é uma visão muito determinística, e a pessoa, ela não se implica em nada, porque ela coloca ali já o final de tudo, ou seja, não há possibilidade de mudança, não há possibilidade de crescimento. Já a mentalidade de abundância, ela entende que existe abundância no mundo. Agora, onde que ela está? E onde que a pessoa pode passar a conquistar essa abundância, só vai depender dela. Então, ela precisa se movimentar. Então, ela vai buscar essa mentalidade de abundância, ela vai ser uma força propulsora pra a elaboração de atos de mudança, de mudança de comportamento. Quem fala muito disso também, de uma forma diferente, é a Carol Dweck, não sei se você já ouviu falar dela. Ela escreveu um livro muito famoso, que se chama Mindset Inclusive, que é um livro que eu também recomendo muito para os pacientes lerem, um dos best-sellers que está aí disponível. É um livro até recente, deve ser 2014, 2015. Porque o Sete Hábitos das Pessoas Autormentificadas é um livro já, acho que, desde 90, início dos anos 2000, bem antigo. Mas muito atual, muito atual, muito interessante, porque ele não é uma coisa estanque, assim. Ele vai falando de pilares, de fundamentos, que são muito sólidos. mas a Carol Dweck, nesse livro Mindset, ela vai estudar dois tipos de Mindset. Ela usa a palavra Mindset no inglês, que a gente pode traduzir, sim, para a mentalidade, sem muito prejuízo. Ela vai falar do Mindset fixo e do Mindset de crescimento, que, de uma certa maneira, se relacionaria ao Mindset, à mentalidade de escassez e à mentalidade de abundância. Então, a fixa seria da escassez e a de crescimento seria da abundância. Mais ou menos na mesma perspectiva, porque ela vai dizer que a mentalidade fixa, ela vai dar, também é muito determinística, ela fala assim, olha, eu nasci com determinado talento, então, é o que eu tenho para fazer e eu só vou, então, basicamente, estou determinado, fadado, a viver essa vida que eu já nasci com a minha genética, com aquilo que me foi dado, herdado biologicamente, então, eu só posso viver desta maneira. Então, se eu só posso viver, também, de novo, dou como certo que vai ser assim e não me implico em nada, simplesmente assumo. Só que essa é uma vida fadada ao fracasso, a uma certa frustração, uma frustração enorme, a pessoa não vai se relacionar, ela não vai se ver bem e feliz nunca, porque ela está sempre dizendo, olha, simplesmente é a consequência do que eu já era desde quando eu nasci. E ela diz da mentalidade de crescimento ou de abertura, que é justamente essa ideia de que você tem, se você quer aumentar a tua visão de mundo, você quer ser uma pessoa melhor, você pode. Mesmo que você seja muito, pouco feliz, geneticamente, do ponto de vista do que você herdou geneticamente, isso não te faz determinado a fracassar ou a não prosperar, porque só depende de você essa mudança. Se você tiver a mentalidade aberta para o crescimento, a não se fixar em valores que foram herdados, a talentos que você eventualmente não tenha, ela vai dizer, o esforço faz com que você consiga chegar lá. mas depende de você ter abertura, abundância, crescimento. Então, todas essas ideias que são as forças de mentalidade positiva que também estão relacionadas à psicologia positiva, que é um campo de estudo que eu tenho me debruçado bastante, até porque eu estou discutindo muito o que a gente chamaria de psiquiatria positiva, que é uma forma mais nova de entender a psiquiatria para além de só o sofrimento psíquico, só do adoecimento mental. Mesmo pessoas deprimidas, por exemplo, que chegam aqui no meu consultório diariamente, elas falam, pô, mas eu não consigo enxergar futuro na minha vida. Está tudo uma porcaria, só estou vendo a minha vida em preto e branco. Mesmo nestes momentos, há algo de positivo de você encontrar. Isso não quer dizer que você não vá reconhecer que aquilo é uma depressão que precisa ser tratada, mas você pode alavancar aquela pequena fagulha, pode ser muito pequena, mas que exista e sempre existe alguma fagulha e a partir daquilo você alavanca mais do que a própria pessoa sonharia. Então, às vezes, ela se recupera do quadro depressivo e volta melhor do que ela era quando ela não tinha ainda começado o quadro depressivo. Por quê? Porque ela entrou em contato com o sofrimento, aprendeu mais sobre si, sobre o mundo, sobre como ela também precisa sair desse quadro, óbvio, apoiada por médicos, por medicamentos, por psicólogos, mas ela sai e ela volta, então, ainda melhor do que ela era antes. Falei um montão de coisa aqui, mas, enfim, precisava te dar pelo menos essa minha visão que eu acho bem importante. É, eu acho bem legal. Basicamente, a pessoa está trabalhando a antifragilidade dela, né? É o fato dela receber tudo aquilo que vem de ruim, que a gente invariavelmente tem e se sujeita e aproveitar isso para crescer, né? Porque a gente vai tomar pancada no meio do caminho, isso a gente não tem como evitar, mas você tem como mudar como você vai reagir a essas pancadas, né? O que você vai fazer com isso e o que... Como que você vai sair disso? Eu acho que o antifrágil, que é uma leitura lá do... Ele é uma ideia que você consegue colocar na vida para todos os aspectos da vida, assim, né? E eu acho que o mindset é o primeiro, assim, você ter um mindset antifrágil, que é capaz de sustentar tudo que vem pela frente e aproveitar isso para de alguma forma sair melhor é um mindset positivo absurdamente, né? Acho que é o maior exemplo de como você pode ser positivo ali. Mas assim, a gente tem alguns pontos aqui. A gente tem a pessoa que ela sabe... Acho que a primeira coisa aqui no processo positivo é quando eu tenho alguém que está com dificuldade, nesse... Aquelas pessoas que não sabem que o mindset dela sabe... Mas o que eu estava falando? Duas pessoas que tem... Que eu identifico, assim. Aquele cara que não sabe que o mindset dele é o problema. Então, como identificar que o mindset dele pode ser o problema no caminho que ele está saindo? Às vezes, ele está numa situação ruim e o problema é ser o mindset. E a outra questão era o cara sabe que o problema dele é o mindset, só que ele não sabe o que fazer com essa situação. Então, como que trabalhar nesses dois pontos ali? Como que você acha que dá pra trabalhar nessas duas situações? É, super legal essa pergunta porque ela é mais prevalente do que a gente imagina, né? Tem muita gente que nem sabe o que não está indo bem, simplesmente tem uma percepção de que não está indo bem, que está frustrado com o que gostaria da vida, mas não sabe identificar aonde está o problema e algumas pessoas já conseguem elaborar minimamente aonde está esse problema, mas não conseguem agir, né? E aí está uma questão, Hélio, que eu até falo que a medicina e a própria psicologia, até de certa maneira, elas falharam muito em mudança de comportamento, em aspectos de crescimento pessoal, de autodesenvolvimento. Por quê? Porque a medicina no século XX se desenvolveu muito e a psicologia também baseadas na busca pela recuperação dos quadros de doença, né? Então, você tinha grandes doenças que não tinham tratamento e que com o desenvolvimento da tecnologia passam a ter tratamento. Você tinha grandes síndromes psicológicas que também não tinham tratamento e aí surgem várias escolas de psicoterapia para tentar dar conta desse sofrimento psíquico. Mas, às vezes, a pessoa não está necessariamente em um quadro de doença. Ela só está infeliz com os rumos da vida. Ela não está trilhando o seu caminho como gostaria. e aí é por isso que essa nova agenda se torna tão importante. Porque não basta estar com a saúde em dia. Você precisa também... Até porque o conceito de saúde é um conceito muito complexo. Não é só ausência de doenças. É um completo bem-estar biológico, psicológico e social. Então, na hora que vai complexificar a noção de saúde, você vai entender que realmente não basta não ter a doença. não basta estar vivendo aí a vida. Qual vida que você quer viver? E aí você pode contar com a ajuda de alguém para te ajudar a assistir esses passos, o caminho para ser trilhado. Então, é muito importante você primeiro ter conhecimento de que tem alguma coisa que está errada e qual é o elemento que está te gerando essa sensação de desconforto e aí se debruçar exhaustivamente nela e procurar se desenvolver. E para isso você precisa ter esse movimento minimamente presente de vontade de mudança ou a noção de abertura para a solução do problema. Se você já se fecha e já assume aquilo como uma característica que é sua, que é infalível, que vai sempre acontecer, você não vai mudar. Você não vai se permitir mudar. Porque você tem que ser... Até porque, Hélio, vamos ser honestos. você tem que ser congruente com a tua percepção. Então, se você tem um mindset fixo e você diz que você tem uma característica, você, por exemplo, é atabalhoado, você é bagunceiro, um bagunceiro, pronto. Você é um cara bagunceiro. Se você acredita que... Porque tem uma mentalidade fixa ou de escassez que você é bagunceiro, que você herdou geneticamente isso, que é a tua sina ser bagunceiro, então você nunca vai se permitir tentar alguma coisa para não ser tanto bagunceiro. Você assume que você é bagunceiro mesmo e aí cada vez você vai ser mais bagunceiro. Porque você nunca vai trabalhar em favor de mudar isso. E aí você às vezes precisa de alguém para te ajudar a mostrar. Olha, ser bagunceiro é uma característica que não é definitiva. Porque tem técnicas para você não ser bagunceiro. Você pode arrumar depois de usar. Todas as vezes. essa é uma técnica a técnica mais básica que a gente tem. Mas tem outras. E aí você pode ter alguém que te ajude a mostrar o caminho. E aí no caso os psicólogos, os médicos ajudam bastante. Tem até pessoas que fazem formação em coach, mas que tem uma formação boa e que são aí habilitados a fazer essa transformação de comportamento. O problema é também que no Brasil a gente teve uma profissão muito grande de coaches sem ter uma devida formação. E aí você acabou tendo uma denigrição. Você tem o termo aí denigrido. Mas tem pessoas que são vocacionadas a ajudarem a estabelecer novos comportamentos e que tem muita capacidade nisso. Tá, legal. E aí então esses são os caminhos. Então essa é a pessoa que vai te ajudar a identificar e depois que você ajuda é profissional. Mas e se a pessoa quiser fazer tentar buscar isso sozinho? Além de fazer além de buscar por ajuda profissional eu acho que um passo antes seria meio que tentar identificar quais são as dificuldades buscar conhecimento por si próprio o autoconhecimento tudo bem que você pode ter ajuda externa mas como fazer isso como buscar por esses fazer esses primeiros passos além de busca ajuda profissional alguma técnica livro alguma coisa assim que você poderia recomendar? Sim, não eu acho que assim o primeiro passo é ter a motivação pra mudança né e aí a pessoa ela precisa sentir que aquilo realmente é um desconforto que faz sentido ela mexer ativamente na vida dela pra tentar tirar esse desconforto então por exemplo ela tá ficando obesa né qual é o comportamento que vai evitar que ela seja obesa mais obesa ou até pode ajudar a fazer ela emagrecer e voltar a ter um peso adequado ela regular a dieta dela ou ela fazer atividade física ou ela dormir tem várias outras coisas mas vamos começar com a dieta então ela precisa sentir na pele o quanto que aquilo não está sendo bom pra ela né é o que a gente falou antes tem gente que nem percebe vai simplesmente continuando nessa dieta ruim até que ela chega no momento em que ela tenha um médico ali dizendo olha você faz isso ou você não vai não vai ter saúde né então às vezes ela cria consciência sozinha mas ela às vezes não sente que aquilo é não faz sentido pra ela ela dá aquilo como certo então ter aquela motivação intrínseca de que é possível mudar e que só depende da pessoa é o primeiro passo e aí não necessariamente já precisa ter ajuda em todos os casos tem pessoas que são muito autodidatas né e hoje em dia a gente tem a vantagem que tem muitos livros disponíveis com alta qualidade não só livros tem muitos vídeos no youtube tem muitos cursos que são vendidos de forma online que são de autoajuda mas que tem uma boa não são todos os vídeos que eu recomendo mas tem alguns que tem boa curadoria que tem embasamento científico e que ajudam sim a pessoa pode então sozinha ir atrás desse conhecimento né agora isso não vai ser customizado para ela se ela quiser alguma coisa mais customizada ela vai ter que buscar ajuda mesmo legal eu acho eu vejo esse caminho bem interessante quando eu estou com os meus clientes e tem essa questão assim de ter uma dificuldade para a pessoa até enxerga os passos a serem feitos mas normalmente você tem aquela dificuldade para começar né e eu gosto outro dia eu estava relendo aquele livro do poder do hábito e ele fala sobre o hábito fundamental que é aquele conceito de você em vez de tentar mudar tudo de uma vez você viu na sua vida que você tem vários problemas e você quiser mudar tudo de uma vez você não vai conseguir mas ao invés disso você pegar uma única coisa né e falar não eu vou fazer essa uma única coisa de forma consistente e reproduzida eu acho que isso causa um efeito em cadeia então eu vejo que o cara dá uma bagunça a vida financeira dele por exemplo ele quer mudar isso o que eu tento fazer com as pessoas é isso falar assim então vamos escolher uma coisa aqui normalmente eu escolho anotar os gastos então anota os seus gastos só isso que você vai fazer a partir de agora você vai anotar o importante é ter consistência em anotar às vezes eu esqueço não lembro mas começando a anotar a pessoa já começa a entender aonde que está o gasto começando a entender ela começa a entender para onde o dinheiro está indo porque ela não sabia sabendo para onde o dinheiro está indo ela começa a pensar em atuar alguma coisa então isso vai virando aquela bola de neve então eu acho que funciona muito nesse sentido de mudança a gente detectar um ponto escolher um ponto para começar para fazer uma mudança e a partir daí começar a fazer sem tentar mudar muita coisa de uma vez o que você acha qual é o método que você gosta? esse método é fantástico o poder do hábito aliás é um outro livro que eu recomendo muito para os meus pacientes até o projeto Foco na Mente escreveu Baby Steps de fato é isso mesmo eu costumo dizer para os pacientes que ninguém virou obeso da noite para o dia ninguém tem insônia crônica da noite para o dia ninguém ficou sedentário da noite para o dia as pessoas vão construindo esse hábito ao longo de muitos anos e foram Baby Steps que fizeram no efeito acumulado dos anos chegar no efeito onde elas agora se encontram então a pessoa que tem obesidade ela não comeu um dia uma refeição mais gordurosa no dia seguinte ela acordou com uma barriga gigante ela foi comendo hoje hoje eu vou comer essa batata frita amanhã eu vou comer esse hambúrguer e assim por diante hoje eu vou me dar de presente com esse pote de sorvete e isso acumulados vezes ao longo de vários meses você chega no resultado da obesidade então se você quer reverter e olha eu sou adepto da medicina do estilo de vida que é uma nova formação lá nos EUA que eu fui inclusive ano passado para Harvard para conhecer essa nova abordagem que aliás recomendo muito interessante ela trabalha muito nessa ideia de mudança de comportamento com mindset positivo etc ele vai falar que comportamentos podem ser mudados e até a mudança de comportamento reverte doenças crônicas como hipertensão hipercolesterolemia e a própria obesidade então simplesmente você adotando uma dieta saudável você consegue reverter agora é fácil você colocar de uma hora para outra a pessoa que viveu a vida inteira comendo batata frita refrigerante e sorvete um dia para o outro ela começa a comer a dieta do Mediterrâneo sem nenhum tipo de cultura ou vai virar vegetariana vegana não dá para você fazer esse pulo tão grande é necessário você fazer adaptações e o que você falou é muito importante a gente começa mudando um hábito então por exemplo se no seu café da manhã você já faz aquele pão com manteiga na chapa então talvez muda esse vamos começar com esse tudo bem que o almoço ainda vai ser o macarrão com com molho a quatro queijos mas primeiro pelo menos se você já não comer o pão com a manteiga já está começando bem e assim por diante você vai porque é interessante que uma coisa vai puxando a outra na hora que você começa você não come mais o pão com manteiga aí você fala peraí esse leite que eu coloco aqui é o leite integral será que você comprar o leite desnatado não chega no mesmo ou trocar por leite vegetal e assim por diante você vai puxando uma coisa na outra e você vai tendo o efeito de cascata de mudança do comportamento é isso é muito legal primeiro que assim esse conceito o salto do zero para o um é inacreditável às vezes é até melhor do que do um para o dois do dois para o três sair do zero do eu não estou fazendo nada para mudar para o um eu estou fazendo alguma coisa qualquer coisa é o maior dos passos que a gente faz assim em tudo e esse efeito cascata é legal também porque ele não é um efeito cascata dentro da área assim não é porque ah eu vou começar a me alimentar bem depois isso vai virar saúde mas isso depois se replica para outras áreas porque não para começar a me alimentar bem eu vou fazer exercício para fazer exercício eu preciso organizar meu tempo aí para organizar meu tempo eu preciso ganhar melhor para ter mais tempo e aí o efeito cascata ele se expande para todas as áreas por isso que eu gosto da ideia do financeiro ali de que quando você otimiza essa parte você ganha tempo que acho que é o principal ativo que a gente quer buscar é ter mais tempo na vida para fazer aquilo que você gosta quando você ganha mais tempo você vive mais então eu acho que é nesse sentido que a gente consegue melhorar tudo isso mas o primeiro passo lá atrás e é o que eu vejo muita gente que começa e desiste ou que não começa é sempre na mentalidade o cara até começa por força de vontade porque se empolgou com alguma coisa mas se a mentalidade dele tiver de alguma forma não congruente ali com o que ele está pretendendo atingir é isso que vai pegar ele é nesse ponto é a hora que porque é isso que vai fazer você ultrapassar a dificuldade né se você não se você não tem essa essa motivação primeira dificuldade que você tiver lá primeira vez que você tipo decidiu que não vai comer o pão pão de manhã e passou na padaria bateu aquele cheiro maravilhoso na frente você vai desistir então tem essa mentalidade a força de vontade vai perder está sempre gastando sumiu ou estou voltando legal travou um pouquinho mas deu para escutar sim deu para terminar aí agora Alio deixa eu te fazer uma pergunta até assim a tua trajetória é uma trajetória que também provavelmente você precisou fazer decisões que te abriram muitas oportunidades mas você também teve que fazer o que a gente chama de trade-offs né aí que você quiser depois explicar melhor você pode explicar mas para isso também imagino que você deve ter já desde sempre ou foi construindo ao longo da vida um mindset mais de abertura mesmo de crescimento de abundância como é que foi para você na pele assim né conta um pouquinho para a gente da sua história e como é que você foi construindo essa abertura para fazer uma pivotagem né de uma prática profissional médica mais tradicional né nós dois fizemos medicina na USP tivemos uma formação muito parecida e aí você foi para um caminho que é diferente é heterodoxo né não é muito tradicional para que as pessoas se identifiquem também e possam entender como é que essas decisões elas acontecem na vida e a gente pode fazer a gente pode tomar um pouco de risco né o legal é que assim na verdade hoje eu divido meu tempo entre a medicina e educação financeira o que aconteceu foi que aquele cenário você acaba eu acabei com a acabei a faculdade achando que quando eu finalmente ganhasse mais porque durante a faculdade a gente é aluno pobre vivendo naquela miséria você fala não meus problemas financeiros vão acabar quando eu finalmente ganhar bem e aí o que aconteceu quando eu acabei a faculdade acabei a residência e fui para o mercado de trabalho eu percebi que ganhar bem não resolvia o problema da maioria de muitos médicos você via aquele médico de 60 70 anos dando plantão ainda o cara ganhou bem a vida inteira e ele não conseguia parar de trabalhar porque ele estava cheio de dívidas e o cara ganhou bem a vida toda e aí nesse momento caiu uma ficha eu percebi que só ganhar bens ainda que eu ganhasse bem que eu desse uma raça e trabalhasse aquilo só aquilo não ia resolver minha vida financeira eu ia precisar de algo mais e aí eu percebi que esse algo mais era educação financeira e aí a questão aqui não era nem que eu ia construir patrimônio através de investimentos nada no fim das contas a minha trajetória ela foi construída a base de medicina mesmo eu trabalhei dei uma raça mas o que eu implementei aqui o que deu muito certo foi ter organização para depois de eu ter trabalhado por um tempo já hoje eu estou formado da anestesia há oito anos oito nove anos depois eu estar trabalhando com isso eu consegui com o patrimônio que eu juntei ficar viver de ter independência financeira com isso então isso me possibilitou diminuir a carga horária e aí sim dedicar esse tempo extra que sobrou para ajudar outros médicos a ter melhor educação financeira então esse foi o caminho que eu acabei fazendo e eu fiz isso assim obviamente eu tive que tomar alguns riscos porque no momento em que eu diminui a minha carga horária eu diminui minha fonte principal de renda para trabalhar com outra coisa que é basicamente empreendedorismo e a gente sabe que empreendedorismo pode dar muito certo pode dar muito errado e é difícil às vezes você abdicar de uma coisa que está dando certo que é tipo trabalhar como médico estava dando certo estava indo perfeito mas eu queria fazer aquilo porque era importante para mim investir para ensinar outras pessoas e ter um posicionamento nesse sentido então eu quis fazer isso mas eu fiz isso com uma certa segurança porque eu já tinha um certo patrimônio para fazer isso então assim foi um caminho pensado pensando nos riscos calculados e a ideia era justamente ter essa mentalidade aberta de que eu poderia ter explorar outros se eu tivesse independência financeira e quando eu atingi eu falei não agora que eu atingi eu posso tentar isso para outras pessoas aprender novas habilidades foi esse o caminho então hoje eu ainda sou médico eu trabalho como anestesista mas eu também metade do tempo eu dedico a ensinar finanças ali para outros médicos e mas isso é foram riscos calculados que eu tive e todos baseados em que no potencial de pessoas que eu poderia ajudar também seja dentro da medicina seja sendo auxiliando médico uma vez que eu consigo fazer um médico que seja atingir uma independência financeira não é para ele parar de trabalhar é para ele poder trabalhar melhor porque acho que o que mais acontece com um monte de médicos é o o over burning não é o burnout burnout que é o cara trabalha demais e ele não consegue e trabalhar demais para um médico é ruim tanto para o paciente que está sendo atendido por um médico em burnout quanto para o próprio médico então eu vi essa questão de ter uma independência financeira uma grande solução para o burnout e era uma questão de organização não era uma questão do cara trabalhar mais se ele fosse organizado ele tinha independência financeira dele a independência financeira dele faria com que ele pudesse se especializar melhor com que ele pudesse atender melhor os pacientes estar em condições porque afinal de contas o nosso relacionamento com o paciente é pessoa a pessoa não é só conhecimento não é só essas coisas então quanto mais a gente puder botar isso de carga e ter essa condição de atender mesmo humanamente o paciente que um cara que está de plantão há 60 horas vai atender um paciente é completamente diferente de um cara que chegou agora tem pré-plantão pós-plantão para atender então são é outro mundo é outro médico o cara vai ter outro atendimento o paciente vai ter outro atendimento e aí sabe o foco é ajudar os médicos a poderem atender literalmente melhor a maioria dos médicos gosta do que faz o que eles não gostam que eu acho que ninguém gosta é trabalhar 100 horas por semana essa loucura que tem na vida então foi essa a minha trajetória foi essa a minha busca e o mais legal que assim muita gente achava que era impossível quando eu virava eu falava na residência ah porque eu queria porque eu quero atingir minha independência financeira em 10 anos em 15 anos o cara fala mano tá maluco isso é impossível de fazer e o mais legal é que no fim das contas eu acabei não só fazendo mas fazendo muito antes do que eu imaginava e isso é fruto da organização entender o quanto que essa organização pode fazer isso é fruto primeira coisa foi a mentalidade de achar que era possível segunda coisa foi buscar as informações certas pra entender obviamente errei muito perdi dinheiro investimentos mas eu entendi qual que era o caminho depois que eu entendi qual que era o caminho acreditar que eu podia entregar isso pra mais gente numa forma de algum conteúdo de uma mentoria e aí eu fui pensando em várias formas de entender isso mas hoje eu construo muito conteúdo e tento ensinar e espalhar essa ideia além é claro de fazer medicina porque fazer anestesia é uma delícia quando você chega de ter pré-plantão pós-plantão é maravilhoso vou lá felizão pra fazer cirurgia grande tá todo mundo chorando que vai ter cirurgia enorme e fala não, deixa pra mim então faz tempo que eu não faço é outra coisa é outra coisa é outra experiência eu acho que tudo isso foi se construindo nesse raciocínio legal é não isso o trajetório é super bacana porque mostra justamente essa vontade de não ficar parado não só você queria atingir sua independência e você fez isso então você teve que se movimentar pra isso quanto mesmo você tenha já atingido você percebeu o quanto foi importante pra você esse planejamento que te fez chegar nesse objetivo e agora você quer traduzir isso e ajudar mais gente então você não quer ficar parado ou seja essa mente inquieta é o que ajuda a pessoa a crescer então quando a gente vai falar de mentalidade positiva ou mentalidade de crescimento ou mentalidade de abundância a gente tá falando disso desse comportamento inquieto mas um inquieto que sabe onde quer chegar ou busca ajuda de quem pode ajudar pra chegar mais perto de onde imagina que seria o caminho a ser seguido inclusive correndo um pouco de risco é verdade agora até você falou que tá indo um pouco pro ramo do empreendedorismo e que isso tem risco de você ou fracassar muito ou dá muito certo até fala um pouco sobre essa questão do fracasso porque eu recebo muitos pacientes no consultório que tem essa completa paura do risco então eles não querem tomar risco de forma alguma porque tem medo de fracassar e aí sempre o que eu busco falar nas consultas que é um conceito que vale pra qualquer pessoa todo mundo que tá assistindo aí pode levar esse conceito pra casa ou que já tá em casa espero todo mundo em casa mas vamos lá seria justamente a ideia de que fracassar não é o problema o problema é você não tentar porque que de alguma forma todos nós em algum momento da vida iremos fracassar isso é fato a gente vai fracassar seja uma grande coisa ou uma pequena coisa algum passo a gente vai dar em falso a gente vai cair quem nunca caiu quem nunca machucou alguma coisa então a gente vai se atrapalhar em alguma coisa na vida a gente vai fracassar isso não é um erro não é um problema pelo contrário isso é parte da solução porque só fracassa quem tentou se você não quiser tomar risco você não fracassa mas também você não chega na possibilidade a mesma coisa que você fez Hélio na tua trajetória também de alguma forma eu tô fazendo aqui porque eu construí minha carreira também fiz faculdade na mesma faculdade que você fiz a residência informei como psiquiatra e poderia ficar só atendendo meus pacientes no consultório minha agenda felizmente tá bem cheia então não posso reclamar mas não precisava estar aqui presente no Instagram falando com vocês agora necessariamente mas eu gosto disso porque eu acho que tem conhecimentos que eu posso traduzir de uma forma palatável positiva construtiva pra quem tá assistindo e que pode fazer diferença na vida dessa pessoa mesmo ela não sendo minha paciente porque a minha missão como médico é mais do que só ajudar meu paciente exclusivamente óbvio que a minha missão como meu paciente tem uma responsabilidade intrínseca da relação médico-paciente mas se eu puder agir como um ator de saúde e ampliar o conhecimento pra mais pessoas poderem ser mais saudáveis isso também é parte de uma missão super positiva na minha vida então e eu só posso fazer isso a partir do momento que eu também tenho algum tipo de tranquilidade comigo ainda não cheguei na minha aposentadoria não cheguei ainda na hora de fazer essa isso que você talvez já tenha alcançado mas eu me permito reservar sim tempo a essa ideia de transmissão de conteúdo de educação em saúde mental pra população em geral que eu acho que isso é uma coisa muito importante e que se a gente se cada um de nós como médicos fizesse mais a gente teria uma sociedade muito mais saudável é compartilhar esse conhecimento é muito bom de multiplicar eu acho que o conhecimento ele tem esse poder de quanto mais você divide ele multiplica e é esse o fator e trazer conhecimento pras pessoas muda a vida completamente desde que elas ponham em prática eu sempre falo isso você tem que não pode só parar no reconhecimento você tem que receber o conhecimento e pôr em prática mas às vezes é o que falta uma organização alguém que faça uma curadoria pra pessoa porque se ela sair digitar no youtube buscar sobre tudo sobre finanças ela vai horas anos pra ver tudo eu levei um tempão pra fazer mas você também então você consegue utilizar muito mais com todo o seu conhecimento pras pessoas ajudar então eu posso usar tudo que eu já pesquisei pra ajudar alguém a investir melhor então isso é fundamental eu acho que isso faz toda a diferença no resultado e o que que você dá assim de dica pro pessoal que tá querendo começar a investir o que que você diz isso aí um pouco alinhado com a nossa temática também da mentalidade positiva do mindset mas o que que você daria de dica pra quem já tá se enveredando pra isso ou quem ainda nem tentou mas talvez agora depois dessa nossa live vai se arriscar a fazer eu acho que o que eu falei assim eu sempre digo que você tem quatro passos ali pra começar assim você primeiro precisa mudar a sua mentalidade antes de começar a investir porque o que eu vejo que muita gente faz de errado é começar a investir com ideias erradas sobre o que é dinheiro pra ela sobre como que ela riqueza por isso que eu normalmente falo que começar por exemplo eu recomendo um livro A Mente Milionária que ele fala muito isso de você entender internalizar esse conceito de abundância de que você não ganha dinheiro no mercado as custas de alguém perder você pode sim ganhar dinheiro com todo mundo ganhar dinheiro não é o bolo que você pega a fatia o bolo simplesmente cresce ali então existe essa possibilidade de você entender que é possível sim que não é errado você tingir a sua independência financeira cedo que isso vai te dar liberdade pra você atender e ajudar as outras pessoas então eu sempre canalizo primeiro entenda primeiro a sua mentalidade porque ela vai com certeza te sabotar se você não fizer isso que eu vejo muita gente que começa na empolgação mas aí surgem dificuldades ela quer usar o dinheiro vem com aquela ideia de que ah se eu não usar o dinheiro agora a vida só se vive uma vez e aquele imediatismo e não consegue ajudar fala assim ah mas eu vou ser muito ruim se eu por exemplo não ajudar a minha família agora eu sempre falo cara se você der todo o seu dinheiro pra sua família agora e não cuidar de você daqui 5, 10 anos vai estar você e a sua família precisando de dinheiro então é entender essa construção via mental é fundamental e aí o segundo passo é entender uma estratégia pra fazer isso então e aí existem várias estratégias de investimento mas entender qual que é o melhor método que funciona pra você porque tem isso se tem vários métodos significa que nenhum é perfeito tá então precisa escolher um que funciona pra você não adianta a pessoa ser médica por exemplo e querer fazer trade que ela tem que ficar sei lá 3 horas por dia na frente do computador operando ações mano não vai dar certo o cara tem que dedicar o tempo dele a coisas que ele realmente pode fazer então de preferência ser coisa simples e executável então é essa ideia então você tem a ideia da estratégia você tem a ideia da mentalidade você tem a ideia da estratégia e aí por último botar em prática que se você fizer tudo isso escolher todos os seus processos e não botar em prática nada vai acontecer né então você vai continuar com exatamente a mesma situação e eu falo que assim o aprendizado de fato acontece na hora da prática tá é igual na faculdade de medicina né tipo a gente passa os quatro primeiros vendo um monte de teoria que aprende medicina mesmo no internato e na residência basicamente prática entendeu é só prática então tem que pôr em prática porque e aí a hora que você bota em prática por mais simples que seja o que você botou em prática o primeiro passinho vai gerar confusão e quando você gera confusão eu falo que é um passo é uma coisa boa porque gerar confusão é o primeiro passo pra você aprender alguma coisa então antes eu não sabia nada agora eu tô confuso e aí agora aprendendo mais eu vou desconfundir e finalmente aprender então é fazendo essa sequência você vai começar e pra falar da mentalidade os dois livros principais que eu recomendo é sempre o A Mente Milionária e o Pai Rico Pai Pobre que são os clássicos de mentalidade se você consegue internalizar a mentalidade que eles têm ali no livro de construção de riqueza de que é possível sim você se tornar rico e ser rico não é ser milionário é você conseguir fazer as coisas que é importante pra você então tem aquela questão do autoconhecimento o que é importante pra você também mas internalizar que isso sim é possível aí sim você vai pra prática e aí sim você começa a executar que bacana Pai Rico Pai Pobre foi um dos livros que eu me lembro mais antigos de ter lido acho que na adolescência foi um livro bastante transformador de fato ele mostra que a simpatia do bolo não existe que é um bolo que sempre cresce mais esse já pra mim é a sacada mais interessante do livro deve ter outras que eu precisaria reler mas eu lembro desse livro e que isso foi uma coisa que me abriu muito a cabeça porque a gente vive e aprende talvez porque o ponto da sociedade como está configurada a entender que a gente está competindo uns com os outros e isso não é verdade há muita riqueza no mundo há muita riqueza na vida de cada um e só depende de nós querer aproveitar dessa riqueza seja ela material ou imaterial então a gente às vezes vive num contexto em que a gente vê muito nós contra os outros por exemplo ontem teve as manifestações na Paulista estava tendo das pessoas a favor do governo ou contra não sei no centro estava o contrário então essa polarização existe e ela vai fomentando essa ideia de competição que é nós ou eles está certo ou está errado você pode ou não pode então é tudo muito cartesiano e aí você perde a dimensão de que você pode extrapolar e às vezes até no diálogo ou na própria discussão e em contato com o contraditório você aprende muito mais sobre si e sobre o outro então é isso que é legal essa mentalidade de abertura de crescimento é aquela que a mente inquieta mesmo que se permite conhecer o outro dialogar e às vezes até entrar numa discussão mas uma discussão respeitosa entendendo que existe uma outra opinião e que tudo bem as opiniões divergentes podem conviver e que a gente aprende quando a gente discute com alguém e contrapõe uma ideia porque isso nos fortalece ou na nossa concepção se a gente achar realmente que a gente continua certo ou a gente aprende a reconhecer que a gente também pode errar então essa dialética entre a nossa visão de mundo e a visão do outro ela é fundamental para que a gente consiga crescer enquanto pessoas e isso você consegue aprender quando você entende que a vida não é eu contra você ou eu contra o outro ou só eu posso ser rico os outros têm que ser pobres não todo mundo pode ter riquezas que são complementares que são diversas que são materiais ou imateriais cada um sabe para si o que é riqueza isso é muito legal e é o que você está trazendo super bacana o seu trabalho o próprio Stephen Cove fala um pouco disso também na questão de que você consegue crescer o quanto você quiser de acordo com as suas metas com as suas prioridades com a sua determinação então é um livro também que de novo falei lá no começo mas que ajuda muito pessoas que estão buscando uma organização pessoal uma certa uma autorregulação melhor para conseguir viver e não se sucumbir em confusões em dificuldades operacionais para viver isso é legal o que você falou porque assim atingir às vezes alinhar as expectativas é bem interessante às vezes a pessoa fala não se tornar rico é um negócio impossível de chegar mas dependendo assim você às vezes não precisa se tornar multimilionário para atingir uma independência financeira é bem importante saber entender o quanto a pessoa precisa para ter o resultado que ela espera o quanto de fato assim e às vezes como fica muito no plano ela nunca para para pensar nisso fica muito distante onde que é tentar trazer essa necessidade para o papel assim virar e falar legal o que eu preciso de independência financeira é sei lá alguns milhões legal como que eu faço para atingir o quanto que o impacto da minha vida hoje os meus gastos o meu estilo de vida hoje vai impactar na minha necessidade e aí entender esse negócio eu quero ter uma vida mais luxuosa agora eu quero ter uma vida um padrão um pouco mais baixo mas que eu tenha mais facilidade em atingir essa independência eu acho que tudo passa por esse processo de entender o que que é de fato valioso e eu vejo esse momento que a gente está vivendo já que a gente parou para fazer foi proibido de fazer muito das coisas que a gente fazia antes eu sempre falo para as pessoas aproveita esse momento que você não pode mais fazer e na hora de você for reintroduzir essas coisas pensa em cada uma delas pensa e reflete se de fato vale a pena você reintroduzir alguma coisa que você parou de consumir de fazer antes e pensa em talvez introduzir coisas que façam sentido agora e continuar para ela aproveita esse momento que você deu um pause ali no jogo e fala pensa direitinho em cada coisa porque muitas das coisas que a gente faz é isso né é entra no automático você vai fazendo e aí por que você está fazendo isso porque eu sempre fiz todo mundo faz mas não significa nada para ela são gastos são trabalhos que ela faz é coisa que estava no automático que parou agora e é uma excelente oportunidade de pensar na hora de introduzir de volta legal eu vou falar só mais uma última reflexão que daqui a pouquinho já está acabando a nossa live mas pegando um pouco disso que você falou do quanto que a gente foi forçado nesse momento a refletir mais sobre nossos comportamentos eu digo também que mais do que nunca a gente está aprendendo na prática que nosso maior patrimônio não é a casa onde a gente vive não é o carro que a gente tem não necessariamente nem a profissão que a gente tem é como a gente consegue gerenciar nossas emoções o quanto que a gente tem de educação o quanto que a gente consegue organizar nossas ideias e nos sentirmos confortáveis conosco nos mesmos nos aceitando quem nós somos tendo auto compaixão esses são patrimônios que a gente talvez esqueceu durante muito tempo ou deixou eles meio de lado porque tinha várias outras distrações da nossa vida que nos chamavam mais atenção então você ir ao cinema você ir numa festa glamourosa você ter acesso a uma viagem isso talvez obviamente foi enriquecedor por uma série de outros aspectos permitiu que as pessoas pudessem viajar conhecer outras culturas mas agora a gente está tendo a oportunidade de justamente olhar para nós mesmos e ver o que realmente a gente tem de patrimônio que é um patrimônio consolidado não é um patrimônio físico ali é um patrimônio que é da nossa da nossa mente da nossa capacidade enquanto pessoas em potencial de construção de execução de atividades e isso é muito forte isso é muito potente é mais potente do que ter um carro é mais potente do que ter uma casa é a nossa nossa engenharia a nossa máquina funcionando e quando não está funcionando bem o que que está não está funcionando bem ter essa percepção pode ser muito potente então poder usar o tempo da quarentena eu tenho falado muito para as pessoas para exercer a nossa curiosidade a vontade de aprender mais de se educar mais de garantir mais massa crítica para se conhecer melhor conhecer melhor com quem você está e estabelecer relações mais saudáveis com as pessoas e mais saudáveis consigo mesmo porque também a gente às vezes se pune demais então acho que isso é a minha reflexão final para a ideia de hoje de falar sobre mindset a gente tem a oportunidade agora de fazer essa reflexão com muito mais intensidade porque como a gente está privado de outras liberdades pelo menos a liberdade de refletir está permitida e é muito desejável o que que você acha Helio? só uma consideração final para a gente não ser derrubado pelo Instagram cara eu achei fantástico porque eu sempre falo isso também para os meus pacientes para os meus clientes que o que vai dar maior segurança financeira para ele não é o dinheiro no banco é o conhecimento que ele como gerenciar o dinheiro de como ele construiu aquilo porque o dinheiro você pode perder qualquer coisa que aconteça mas você ter o conhecimento capaz de reconstruir aquilo ainda que você seja jogado no zero e você provavelmente vai construir muito mais rápido do que a primeira vez porque você vai ter prática naquilo então realmente o conhecimento seja na área financeira seja de si próprio é o que a gente pode ter super concordo e divulgo com isso porque é a meta ali não é o dinheiro que você tem não é nada de patrimônio o conhecimento é o que vai te dar segurança e estabilidade para você virar e falar não, eu posso me arriscar aqui porque eu sei que eu posso eu sou capaz de começar tudo de novo se for o caso que legal essa capacidade de transformação putzério eu adorei falar com você pena que a nossa live já está chegando no final queria agradecer também todo mundo que está por aí a Thaís que está aí o projeto Foco na Mente que está acompanhando sempre a gente o Vinícius e tantas outras pessoas que estão por aí que passaram por aí legal ó vamos marcar mais uma vez para a gente conversar mais que esse papo estava muito bom quero poder fazer esse papo de novo com você valeu até mais até mais boa noite Tchau 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 Tchau